Olá, galerinha! Bom dia! A Tia Gilmar trouxe mais uma brincadeira para vocês e a partir de hoje, nas nossas aulas, nós vamos brincar de esporte. Nós vamos utilizar alguns esportes que não são tão praticados nas escolas. E nós vamos começar hoje com o tênis, tênis de mesa ou o ping-pong. Para jogarmos esse esporte, para brincarmos desse esporte, nós precisamos de alguns materiais. A raquete, a bolinha, a mesa, uma rede e um colega. Bom, claro que eu sei que muitos de vocês não têm esse material em casa, então eu trouxe uma dica bem legal para nós confeccionarmos esse material para brincarmos de tênis de mesa. Bom, vamos lá aos materiais que precisaremos para utilizar na confecção desse jogo. O primeiro material é uma colher de madeira ou qualquer outro tipo de colher que seja firme e não um tom pequeno, ok? O ideal é uma colher de madeira. Uma tampa plástica que a superfície dela seja plana, as duas, tá vendo? Plano e plano, ela não tem ondulação, ela é retinha. Uma tampa plástica. Qual o tamanho? O tamanho da palma da mão já está ótimo, não pode ser muito grande, também não pode ser muito pequeno. Nós vamos utilizar uma bolinha, podemos utilizar bexiga, balão, podemos utilizar bolinha de papel envolta com uma fita, também podemos. Essa aqui é uma bolinha plástica, ela quica, é bem legal, é bem interessante que também a bola quique. Então, olha, ela quica, é uma bolinha plástica e tesoura para cortar a fita crepe para prender o material. Então, vamos lá. Vamos à confecção. Quando eu pego a colher de madeira, eu tenho que lembrar de colocar com essa parte aqui colada na lateral, ok? No fundo. Não pode ser assim, porque aqui ela dá menos aderência. O ideal é que seja assim. Aí eu vou prender essa colher aqui, dessa forma, na tampa plástica. Vamos lá? Vamos prender, então. Então, depois de ela presa. Eu tenho em minhas mãos uma raquete confeccionada para brincar de ping-pong ou tênis de mesa. Lembrando a vocês que o ideal é não passar a fita na parte da frente, onde eu vou bater na bola, porque a fita pode atrapalhar a batida. Então, eu pego a bolinha e tenho aqui uma raquete e a bolinha para que eu possa brincar de ping-pong. E aí, a dica é, professor, eu não tenho uma mesa de ping-pong, de tênis de mesa com rede. Não tem problema. Você pode adaptar também a mesa e a rede. Pegue qualquer mesa que você tenha em casa e você adapte a rede com livros, com qualquer material que você possa botar em pé no meio da mesa, onde a bolinha consiga passar por cima. A bolinha não pode passar por baixo. Fica como se fosse uma rede adaptada. Confeccione esse material e chegue na nossa aula de terça-feira, na nossa aula online, com esse material confeccionado, para que nós possamos nos divertir bastante em nossa aula de tênis de mesa. Até terça. Um forte abraço. Valeu!